Meu Amor Meu Amor Sou a dama da zona rabuda que manda não requebrar A crioula que goia te ama, te beija, faz viajar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Meu amor me deixou Meu amor me deixou Sou por causa da tragarina Meu amor me deixou Sou por causa da tragarina Meu amor me deixou Sou a... Sou a... Sou a... Sou a... Sou a... Sou a... Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Meu amor me deixou Meu amor me deixou Chorando de show Sou por causa da tragarina Meu amor me deixou Sou por causa da tragarina Meu amor me deixou Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Chequei tu Me trocaste pela lembinha Aquela bem fininha Cheita me doeu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Meu amor me deixou Meu amor me deixou Sou eu, sou eu, sou eu Meu amor me deixou Tchau, tchau. Tchau.